Pra relembrar, cante uma canção Contar histórias, vai ver como é bom Você já sabe como é bom cantar O sentimento faz emocionar Pra distrair, relaxar com som Cante comigo, não precisa dom Pra aprender, é só me acompanhar Cante comigo, pode até dançar Música boa não precisa ser de artista Basta ser só ritmista, se quiser me acompanhar Vem bater palma, mas coloque a sua alma O que a gente mais adora é poder se expressar Música boa não precisa ser de artista Música boa não precisa ser de artista Basta ser só ritmista, se quiser me acompanhar Vem bater palma, mas coloque a sua alma O que a gente mais adora é poder se expressar O que a gente mais adora é poder se expressar O que a gente mais adora é poder se expressar O que a gente mais adora é poder se expressar O que a gente mais adora é poder se expressar